Mais uma vez aqui, parabenizar os colegas deputados e peço a doutora Helena e ao deputado Adriano. É o deputado Adriano que nós já tivemos alguns embates aqui na Assembleia, mas sempre com muito respeito. Eu tenho carinho por ele muito grande e sei que é racíproco. E eu tenho certeza que essa soma de ideias e de forças que ele junto com a doutora Helena tiveram trouxeram esse resultado para que hoje nós possamos votar esse projeto para beneficiar, se Deus quiser, muitas pessoas, muitas famílias. Então eu voto a favor fazendo essa ressalva da parabenização dos dois pelo trabalho que fizeram por esse projeto.